Pronto Estamos Estão gravando, pessoal Vou compartilhar aqui minha tela Para vocês, tá? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim Beleza Sim Olha só, pessoal Nossa disciplina inicial Ela vai ser de BMT, né? Bromatologia Vai ser Bromatologia Toxicologia E Micologia A nossa primeira aula vai ser a de Bromatologia, certo? Na próxima aula e na outra Subsequente, a gente vai falar sobre Toxicologia, então duas aulas Para toxicologia e a última aula de Micologia, tá? Mas, professor, o que é que é Essa famosa Bromatologia? A Bromatologia, pessoal Ela é uma ciência Que estuda os alimentos Mas ela não estuda Simplesmente o alimento Da forma em que É estudado Na nutrição, por exemplo Tá? Ela estuda de uma forma Mais específica Uma forma mais Farmacológica Uma forma mais Farmacêutica Dessa forma a gente tem Uma definição Chamada de Os alimentos que são Funcionais E o que é que são esses alimentos Funcionais? São os alimentos que têm uma Determinada função Fisiológica Mas, professor, o que é que é uma Função fisiológica? É quando esse Determinado alimento Ele chega no meu Organismo e Produz um efeito Vamos dar um exemplo Se eu tô Muito nervoso Eu vou tomar um chá Que chá eu tomo, pessoal? Quem é que pode me dizer aqui? Capisanto Capisanto Camamila Perfeito O que é que esses caras Têm em comum? A molécula dentro Do capisanto A molécula dentro Da camamila Elas tendem a chegar No meu sistema nervoso Central E diminuir A minha agitação É por isso que eu fico o que? Calmo Eles não tiveram Um efeito fisiológico? Tiveram E eles não são alimentos? São Então a gente chama eles de que? De alimentos Funcionais Beleza? Tranquilo? Então o que é que é um Alimento funcional? Alimento funcional É aquele alimento que Quando entra No meu organismo Ele produz um efeito Ele baixa Minha pressão Ele baixa Minha febre Ele diminui A minha ansiedade Ele diminui O meu colesterol Ele faz isso Outros Simplesmente São só alimentos Como por exemplo A gente tem o que aqui? A maçã A maçã Ela diminui Sua pressão? Diminui A sua Temperatura? Não Ela simplesmente É um alimento É um nutriente Carboidrato Uma fonte ali De vitaminas Fonte de proteínas Mas tem um efeito Funcional Já o café Aqui pessoal Quando você toma O café Se você tomar O café Meia noite Aquele cafezinho Forte Você consegue Dormir de boa? Não Não consegue Por quê? Porque ele tem Dentro da sua Composição Uma substância Uma substância Desculpa Chamada de Xantina Essa substância Galera Ela é um ativador Do sistema nervoso Central Então é por isso Que a gente fica o que? Agitado Tá legal? Então dessa forma O café Ele é o que? Um alimento Funcional Beleza? Tranquilo? Da mesma forma Aqui embaixo A gente tem aqui O atum A gente tem aqui O peixe Eles são ricos Em o que? Em óleos A gente pode botar aqui O que? O ômega 3 Legal? O ômega 3 É bom pra quê? Pra circulação Ele evita que você Tenha o que? Trombose Ateroclerose Infarto Tá? Então esses alimentos Que tem uma certa É Um certo Uma certa função Eles são chamados De alimentos Funcionais Legal? A gente percebe Que só no No slide inicial Aqui ó A gente tem muita informação Pra dar pra vocês Beleza? Mas como é que Começou isso? Esse carinha aqui ó Chamado Hipócrates Tá? Ele é conhecido Como pai da medicina A gente faz o juramento Para Hipócrates Né? Então no primeiro dia de aula De todo médico E no último dia de aula Ele faz o juramento Para Hipócrates Né? Juramento De não se corromper De assistir sempre na ética De cuidar todo mundo A gente sabe que Isso é verdade Né pessoal? Sem ironia aí dentro Então é só Ele foi o primeiro que falou Em alimentos funcionais Ele disse a seguinte frase ó Faz do alimento O teu remédio Por quê? Porque ele já tinha Uma teoria De que Se alimentar bem Poderia fazer com que você Se curasse de certos males Tá? Então a partir daí Começou-se A teoria dos alimentos funcionais Bom? Então Para ser um alimento funcional Ele tem que seguir alguns critérios Tem que ter alguns parâmetros Ele pode ser ou natural Ou pode ser preparado Como assim? Eu posso já ingerir o café Pronto O café Ele é natural Peguei o café Posso pegar lá O café Já faço Direto do pé Já faço Tá? Mou ele Faço Beleza Ou pode ser preparado Né? Pode ser para uma farmácia De manipulação A Nath já faz O que a gente Conhece como nutracêutico Muitas prescrições minhas Vão para lá Tá? Então ele pode ser Realmente também Feito em laboratório Tá? Tem que ter a presença De uma ou mais substâncias Classificadas Como nutrientes Ou não nutrientes Como assim? Porque lá dentro Daquela formulação Vão ter os nutrientes Obviamente Mas também tem O que a gente chama De não nutriente Dá um exemplo aí Professor Alguns pessoal São feitos como Comprimidos Outros são como Cápsulas Tá legal? E dentro desses Comprimidos Dessas cápsulas Muitas vezes GES também Líquidos Soluções O cara coloca O que ele Um adoçante Coloca o que ele Um edulcorante Coloca o que ele Um corante Mas por que Que isso é importante? Imagine você Tá fazendo um alimento Funcional Com uma criança De 5 anos Que ele tem Um gosto amargo Aquela criança Vai tomar? Não vai Então ele tem que ter O que? Outra substância Para melhorar Aquela formulação Professor A gente vê isso Mais aprofundado Sim Na disciplina Chamada de Farmacotécnica Que é a disciplina Que a gente aprende A manipular Essas formulações Então a gente vai Aprender tudo A gente vai aprender A fazer comprimido A fazer cápsula A fazer xarope A fazer solução A fazer gel A fazer shampoo Beleza? Tudo isso A gente vai aprender Tá legal? Então Além disso Atuar no metabolismo E na fisiologia humana Como a gente já viu E a promover O efeito benéfico Tá bom? Na saúde Estabelecendo aí O engajamento Em doenças Que são ou crônicas Ou degenerativas E melhora a qualidade E especialmente A expectativa de vida Dessas pessoas Beleza? Então tudo isso São as características Do alimento funcional Algumas informações Importantes Para esse assunto Vale a gente ressaltar Surgiu Com mais força No Japão Beleza? O Japão Ele introduz tudo O pessoal lá come Escorpião Come Inseto Tal Come A rã Tal Esses animais Eles têm Muitas substâncias Psicoativas Então fez com que Os japoneses Começassem a ajudar Mais profundamente Para você ter uma ideia Pessoal O nosso captopril Alguém que conhece O captopril? Conheço Serve para que O captopril? Captopril Ele é para pressão Não? Perfeito É para pressão Sabia que A molécula Do captopril Ela foi Originada De um veneno De cobra Verificou-se Que a cobra Ela Ao picar lá A pessoa Ou animal Aquele veneno Ele tinha um componente Que ele diminuía A pressão Do paciente Para fazer com que O paciente Não ficasse agitado Ficasse sonolento E tal Para a cobra Poder ir lá E abater A sua vítima Então eles isolaram Isso Começaram a estudar Modificar a molécula E surgiu o que? O captopril Então Essas substâncias São muitas vezes Oriundas De animais De plantas E são traduzidas Também Na farmacologia Então o Japão Ele é craque Em fazer isso Beleza? Esses pessoal Estão em primeiro lugar Entre os dez principais Objetos de estudo Dos últimos anos Então isso é muito importante A gente vê hoje Ah, o chá emagrecedor O termogênico Fulano de tal Muitas pessoas aqui Estão de academia Gostam de praticar esportes E você vê que lá tem O pré-treino Tem o pós-treino Tem o detoxificante Ali tem O termogênico Então tudo isso aí Pode ser classificado Como Alimentos funcionais Beleza? Professor Eu tenho uma dúvida Oi Sobre a Efedrina É considerado ou não? É sim É sim É funcional É funcional Obrigado Nada Pessoal A nomenclatura Ela vai variar Em nacional e internacional Colocando isso aqui Mais para contextualizar vocês Eles são chamados Também de que? Designer Air Foods Produzidor Terapeutic Foods Function Foods Pharmac Foods Então tem vários nomes Que eles fazem Tudo se traduz em que? Em alimentos Funcionais A gente chama aqui de que? De alimentos planejados De alimentos saudáveis De alimentos protetores Tudo isso aqui Ele remete a fazer a mesma coisa Pessoal Então isso aqui Tudo é sinônimo Beleza? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes Uma banca de um concurso tal Ele não chama de alimento funcional Ele chama de que? De alimento protetor Aí você Vixe Eu não estudei isso O que é que é isso? Alimento protetor É a mesma coisa Então pra você Existe alguns fatores Que eles estimulam a produção Desses novos medicamentos Que fatores são esses aí Os da alimentação Ele é importante Estar na saúde Existe um consenso Entre a alimentação A saúde E a doença Tá? Como assim? Quando eu me alimento Se alimentar bem Significa Que eu vou ter saúde Eu tendo saúde Significa que eu vou ter Ser livre de doenças O que é que a gente pensa É o seguinte É um alimento funcional Esse alimento funcional Ele pode ser usado Pra tratar uma doença Não Atenção Cuidado Ele pode ser tratado Pra Usado pra Tratar uma doença Não Ele pode ser usado Pra quê? Pra prevenir E pra ajudar A melhora numa doença A gente vai ver já já Por quê Isso, tá? Então, ó Ele não cura Ele simplesmente trata E ele previne Então, tem algumas regulações Que a gente vai ter que estudar Em relação a ele A gente vai ver já já Essas normas Que dizem O que é que é e pode O que é que não pode E o que é que é Tá legal? Mas o importante é Esses conceitos Sobre essas necessidades De exigentes Em estados fisiológicos Eles são o quê? Especiais, tá? São especiais Então, o cara fez Uma norma especial Pra determinar O que é que é um alimento Funcional Tá bom? E aí, pessoal Ele tem outras características Como aumenta a expectativa De vida Porque não adianta Só você viver Até os 90 anos Você tem que viver Os 90 anos Com saúde Então, isso se enquadra Na alimentação funcional Tá? O desenvolvimento Desses produtos Alimentícios Ele segue Algumas propriedades Vamos aqui ver Passos a passo Primeiro Tem que ser A identificação Da alimento E esse alimento Ele pode ser De origem Animal Ou ele pode ser De origem o quê? Vegetal Com uma Ou mais Atividades Funcionais Ou fisiológicas Como assim? O mesmo produto Ele pode Diminuir a pressão arterial E diminuir O porcentual de gordura Pode, tranquilamente Classificado como Alimento funcional Tá? Identificação e caracterização Do princípio ativo Por quê? Se a gente pega Um determinado produto A gente vai lá na casa Chá verde Casa de chá verde Não, não sei Como é aquela do shopping Mundo verde Você vai no mundo verde Ah, eu quero um componente XY O que é que tem No componente XY? O cara tem que dizer O que é que tem dentro dele Para se caracterizar Um alimento funcional Ele pode dizer Ah, é um polivitamínico Certo? Quais são as vitaminas Que tem dentro dele E quais as quantidades Que tem dentro dele Tá? A bromatologia Ela faz justamente isso Então ele verifica De forma qualitativa E de forma o quê? Quantitativa Então Na avaliação qualitativa Ele diz O que tem E na avaliação Quantitativa Ele diz Quanto tem Beleza? Então é necessário Essas duas definições Para que tenha-se Um alimento funcional Tá legal? Então se o seu Messias ali O seu Chico da esquina Que ele vende lá Uma garrafada Para diminuição ali Da obesidade Aquilo ali é classificado Como um alimento funcional? Não Você nem sabe O que é que tem dentro dele Você não sabe O que é a quantidade De cada um Então ele não é classificado Beleza? Então essa concentração Ela tem que ser Bastante determinada Tá bom? Aí a gente tem A terceira etapa Na quarta Aqui a descrição Da atividade funcional Então ele tem que dizer Ele vai entrar no organismo Pela boca Vai cair no esôfago Vai cair no estômago Lá do estômago Ele vai Passar para o intestino Delgado Na parte inicial Que é o duodeno Do duodeno Tem uma veia Chamada veia porta Que leva lá para o fígado Onde vai ser o que? Metabolizado Calma Tudo isso aqui Você vai ver também Na disciplina de anatomia Tá? Então veja Como o curso pessoal Ele é bem completo E ele pega várias disciplinas E interliga todas elas Então toda disciplina Ela tem um ponto De ligação Com outra disciplina Que a gente chama De projeto guarda-chuva Então todas elas São bem interligadas Então tem que fazer Essa descrição Do produto Tá? Do alimento funcional Além disso Ele tem que determinar O efeito tóxico Tá? Ou do produto completo Ou do princípio ativo Mas como assim O produto tóxico? Pessoal Eu não sei se vocês sabem Mas Existe mais de um tipo De hortelã Certo? A gente não pode fazer Chá Com todos os tipos De hortelã Porque tem uma hortelã Que ela é o que? É tóxica Então você não pode fazer essa Para a nossa sorte A maioria das hortelãs Na verdade De 99% Das vendidas Que a gente tem No jardim de casa As são normais Você pode fazer Chás E pode tomar normal Mas o outro tipo Que ele tem uma folha Maior Tá? Ele não pode Porque ele é Hepatotóxico Olha só Hepatotóxico Se eu perguntar Para você Esse cara aqui é tóxico Não é? Mas ele é tóxico Para qual órgão? Quem que pode me dizer? Eu acho que tóxico Acho que é para o corpo Todo E é pato Para o fígado Perfeito A gente vai fazer o seguinte Toda vez Que a gente tem Deixa eu só entrar aqui Na sala Toda vez que a gente tem Esses nomes O que a gente vai fazer? A gente vai Deixa eu botar outra cor aqui Para dividir Aqui Verdinho A gente vai fazer o seguinte Vai cortar O nome E o nome Posterior Ele diz O que o anterior Vai fazer Então ele é o que? Ele é tóxico Ele é tóxico para quem? Para o hepato E hepato Pessoal É o prefixo grego Para o que? Fígado Então ele é tóxico Para o que? Para o fígado Tá legal? Então uma pessoa que tem Hepatomegalia Por exemplo Ele tem o crescimento de que? Do fígado Uma pessoa que tem Hepato Esplenomegalia Ela tem o que? Ela tem o crescimento do fígado E do Basso Legal? Tranquilo? Posso ir em frente galera? Deixa eu ver se eu entendi Hepato Para o fígado E tóxico para o corpo todo Que nem uma palavra Não Ó Ele é tóxico Ele é tóxico Quando eu digo que ele é Hepatotóxico Ele é tóxico Para o que? Para o hepato E o que é que é o hepato? É o fígado É o fígado Exatamente Então por isso Que a gente diz que ele é Tóxico para o fígado Legal? Entendi Pronto Botei aqui no chat agora Pronto Vamos aqui em frente Então olha só E também né pessoal Essa disponibilidade do produto Ele tem que ser Para o uso Como alimento Ou em grande mente Funcional Ele não pode ser como Um medicamento Eu não sei se vocês Viram Recentemente O Fantástico Noticiou e tal Que O Active Teve um outro produto Que eu não lembro qual foi Se for o Danone Que eles tiveram que modificar A sua A sua propaganda Quer dizer assim ó Tome uma Activia Uma vez ao dia Tá? Por cinco dias Eles não podem fazer isso aqui ó Por quê? Porque isso aqui ó É posologia Tá? Quando o médico receita lá pra você ó Tome o Capitoprio De 12 em 12 horas Né? Definidamente Ou então tome a Amoxilina De 8 a 8 horas Por 7 dias Isso é o que ó É a posologia do medicamento O alimento funcional Ele não pode ter posologia Tá? Ele não pode fazer isso na Na propaganda Então ele teve que mudar Então essa disponibilidade do produto Ela tem que ser o que? Regulamentada A gente vai ver isso aqui também Tá? Isso é importante por quê? Alguns de nós Vão trabalhar onde? Na empresa de alimento Eu tenho um aluno que trabalha Na M Dias Branco É técnico lá da M Dias Branco Então ele é o que regula o rótulo Ele verifica como é que tá a rótulo Ele verifica como é que tá a propaganda Então tudo isso é importante também Pra gente visualizar Legal? E essa legislação ó É o que a gente vai ver agora Tá? O que é que regulamenta esse alimento funcional? A gente tem Três resoluções Tá? A gente vai ver aqui algumas ó A principal é essa aqui ó Professor, eu vou ter que ficar decorando a resolução? Não Só saber que ela existe Tá? Que não é uma coisa assim aleatória Teve um grupo de deputados Que fizeram a lei Essa lei foi pro Senado Foi aprovada E os presidentes sancionaram Tá? Ela é de 30 de abril de 99 E ela diz o que? Ela regulamenta o que? Regulamenta o técnico Estabelece as diretrizes Básicas para análise e comprovação De propriedades funcionais E ou de saúde Alegadas em rotulagem de alimentos Então o que é que ela diz? Ela diz o seguinte Se você pega lá O Activa E o Activa diz que Vai melhorar o seu fluxo intestinal Ele tem que provar que aquilo ali existe Tá? Então Os técnicos lá Da Activa Da Danone Fizeram os testes Provaram que realmente Tem a regulação intestinal E ali sim Pode ser utilizado como alimento funcional Regulador de intestino Beleza? Então é essa Essa resolução Diz exatamente isso O que tiver no rótulo Tem que ser o que? Provado Então ele consegue A partir dessa legislação Garantir o seu direito De produzir aquele tipo de alimento Beleza? Além dessa A gente tem a resolução 19 Deixa eu botar outra corzinha aqui Que tá vermelha O que é que essa 19 aqui Diz? Ela também é do mesmo ano Tá? Do mesmo ano Ela disse que o regulamento técnico De procedimento Para o Registro Então o cara vai fazer o que? O registro de alimento Com alegação Propriedade funcional E de saúde Em sua rotulagem Percebe que o final é a mesma coisa Então no primeiro aqui Ele vai fazer o que? A análise e a comprovação E segundo Ele vai fazer o que? O registro Pessoal Isso aqui Esse tipo de questão Ela é tão precisa Que nos concursos Que são mais Digamos assim Que são melhores Que pagam mais Eles abordam Esse tipo de coisa Eu acho extremamente cruel Colocar isso numa prova Que realmente Muitas vezes É decoreba Mas eu me lembro Que no último concurso Que teve para a MEAC Uma aluna minha Que hoje Ela é técnica em farmácia Hoje ela É minha aluna na faculdade Do curso de farmácia Ela passou lá e tal Ela ganhou mais Que muitos farmacêuticos Diga-se de passagem Que caiu o seguinte Associe a coluna A Com a coluna B Aí lá na coluna A Tinha várias resoluções Resolução 15 14 18 Tá aqui 15 16 18 18 E 19 E do outro lado Tinha o seguinte Vários nomes Aí tinha Análise Tinha Registro Opa, passei aqui Registro Tinha diretriz E outros nomes Então a pessoa Tinha que fazer o que? Associar Então ele tinha que ir lá Ver 18 É análise O 19 É o que? É o registro Então lá Opção A 18 Análise 19 Registro Opção B 15 Diretriz 19 Análise Errado Então ele tinha que avaliar isso Percebe como foi cruel Obviamente né Antes desses concursos A gente tem intensivões Aulas 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 lá Final de semana Sábado e domingo Pra garantir ali Provação do aluno Tá Mas muitas vezes Esses concursos mais difíceis Eles exigem esse tipo de questão Por que que eu tô falando isso pra vocês? Pessoal Vocês vão ser submetidos a provas Aqui né A testes Esses testes Eles têm a sua importância Muitas vezes O aluno Ele fica chateado com o professor Fica chateado com a coordenação Quando tira uma nota baixa Principalmente As pessoas Que já trabalham na área Tá Então Uma certa vez aí Teve um aluno Da enfermagem Que ficou muito Muito chateada Porque tirou uma nota baixa E o pessoal Da sala dela Estigmatizou né Poxa Tu trabalha já 10 anos Na enfermagem E errou essa questão E tal E isso trouxe Um aspecto negativo Pro psicológico dela Muito grande Que a gente conversou Ela fez bem Aquele trabalho terapêutico mesmo Tá Pra tentar Fazer com que a pessoa Se desvencilhasse Daquelas amarras Psicológicas Então isso é muito perigoso Então não se preocupar Tirei nota baixa Ok Dá pra melhorar Pra próxima Porque pessoal As provas Elas estão Cada vez mais difíceis Cada vez mais difíceis Tá Há muito tempo atrás Numa prova De 100 questões O pessoal conseguia passar Com 100 Desculpa Com 80 questões Hoje Uma prova de 100 questões A pessoa tá fazendo 97 Tá fazendo 97 Então essa é a tendência Por quê? Porque a informação Ela está Mais fácil Se você consegue fazer Um curso online De qualquer coisa Que ela queira No planeta Terra Então faça um curso De um cara lá em Papua Nova Guiné Então isso traz Então isso traz uma facilidade Então só uma dicasinha Pra vocês não se chatearem Tem gente que tira nota baixa Na primeira disciplina E desiste Então calma Vai dar certo Acredite seu potencial Então é só Terminando a parte Da resolução O que ela diz Em suma Vamos entender O que ela diz Aqui é o termo Da lei Muitas vezes Pode cair Esse tipo de coisa Na sua prova O que é o termo Da lei É como está escrito Tal qual Como na lei Esse tipo de questão É realmente cruel É como se viesse aqui E ele apagasse esse nome Apagasse Aí ele vem aqui E apaga esse nome aqui Aí ele bota esse texto E lá embaixo Ele bota o que Bota os itens Com os nomes Pra você completar Ah o que é que tinha aqui Opção A Saúde E fisiológico Beleza Correta a questão Entendeu Então esse tipo de questão Que a gente chama de Questão Termos da lei Então o que é que ele diz Alimenta o ingrediente Que alega a propriedade Funcional Ou de saúde Pode além de funções Nutricionais básicas Quando se tratar de nutriente Produzir um efeito o que Metabólico Ou fisiológico Ele vai mudar A fisiologia normal Do seu corpo Ele vai fazer você suar Ele vai evitar Que você menstrua Ele vai fazer Com que você menstrua Ele vai fazer Com que você Evite a sua ovulação Então ele tem Alguns alimentos funcionais Que eles são Contraceptivos A gente vai ver isso também Tá E ou Efeitos benéficos A saúde Devem ser seguro Para o consumo Sem supervisão Médica Pensão Olha só Sem supervisão Médica Eu já vi questão Que o cara colocou Esse texto de lei Ele botou assim Com supervisão Médica Então está Errado É sem supervisão Médica O médico O médico Não precisa Acompanhar A sua Alimentação Funcional Então é por isso Que o farmacêutico Pode prescrever O alimento funcional O nutricionista Pode prescrever Tá Além do nutrólogo Pode prescrever também Obviamente Que ele é médico Tá bom Então isso aí Está garantido Pela lei Essas alegações aí Podem fazer referência A manutenção Geral da saúde Atenção Ao papel Fisiológico De nutrientes E não nutrientes E a redução Redução De risco A doença Ele não pode falar Pessoal Na palavra Cura Tá Não pode falar isso Então o alimento funcional Ele não cura Professor Então se eu tomar Ômega 3 Que é o óleo de peixe Eu não vou ficar curado Totalmente Do meu risco De AVC Não Você vai diminuir Drasticamente Seu risco de AVC Possivelmente Quase a zero Tá Mas você não pode dizer Que foi curado Beleza Tranquilo E o importante é Não são permitidas Qualquer alegação De saúde Que faça referência Principalmente A cura Tá pessoal A cura Tá Então aqui Ele pode fazer aqui Simplesmente A prevenção de doenças Beleza Pessoal Até aqui Alguma dúvida Tranquilo pra vocês Voltemos aqui em frente Pronto Vamos lá Hoje pessoal Nós conhecemos Conhecemos Um termo Muito Utilizado Tá Muito Utilizado Esse termo É o que Nutracêutico Então a gente vai Dividir aqui O que é nutracêutico Cêutico Porque ele Provém Dos farmacêuticos Tá Nutra Porque ele é Baseado No conceito De alimentos Funcionais Então ele é Um alimento Funcional Mas qual é a diferença Dele professor Geralmente pessoal Os nutracêuticos Eles são Polivitamínicos Que são utilizados Para um efeito Que o seu organismo Não consegue chegar Com a alimentação Normal Vou dar um exemplo Para vocês Imagine um paciente Que tá Um paciente Que está com alopécia Tá Certa queda de cabelo É sabido que A alopécia É causada por Falta de alguns nutrientes Como Cuperpeptídeo Selênio Vitamina A Vitamina E Vitamina D E outros Micronutrientes Tá Como Manganês Magnés Dentre outros Só a alimentação Cotidiana Ela não consegue Suprir O seu necessário Para diminuir Essa característica Fisiológica Da alopécia Queda de cabelo Então o que é que você faz O nutracêutico Ele é calculado Como uma dose Superior Até a quantidade De 100% Ida O que é que é esse Ida É a ingestão Diária Aceitável Tá Então aqui Esse nutracêutico Ele consegue chegar O que? A 100% Do seu Ida Então você precisa Por exemplo De Só um exemplo Tá pessoal 5 miligramas De copper Peptídeo Por dia Tá A sua alimentação Normal Ela não consegue Dar isso Porque se você Comer muito 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 Não chega Porque tem uma coisa Chamada de Biodisponibilidade A gente vai entender Bem o que é Biodisponibilidade Na disciplina De farmacologia Tá A gente vai chegar lá Mas o que é que é isso Aqui ó É o seguinte Quando você ingere Um comprimido de Paracetamol De 500 miligramas Não checa os 500 miligramas Da sua corrente sanguínea Ele vai perdendo Ao longo do seu corpo Tá Depois a gente vai entender Como é que ele se perde Então chega lá quanto 100 Chega lá 150 Da mesma forma São os alimentos Não chega 100% Dos alimentos Então esses 5 miligramas Que você precisa Não chega total Então o que é que o cara faz O farmacêutico Produz um produto Que tá no seu Ida de 100% Pra fazer com que A sua absorção Seja o que Máxima Aí sim Você consegue chegar ali Na certa quantidade Beleza Só um minuto pessoal Deixa eu passar o Carlin Que eu tentei disputar Com ele aqui no volume Não, não Só um minuto Professor Depois o senhor explica De novo O significado de nutracêutico Que eu queria Que eu queria anotar Como é? Repetir Eu não escutei Como é? Eu só podia repetir Novamente O significado de nutracêutico Porque eu não anotei E eu queria anotar Pronto Beleza Eu vou falar Tá? Ó A definição bem precisa Ela é essa aqui Tá? Mas eu vou explicá-la de novo O que é que são? São suplementos dietéticos Que contêm uma forma Concentrada Tá? Ó Tem uma forma Concentrada De um ingrediente Tá certo? Tá certo? Que ele é bioativo De um determinado Alimento Tá? Ele é apresentado De uma forma De uma forma Que não é alimentar Para ser usada Em doses superiores Como eu falei pra vocês Ó As encontradas Em alimentos Tá legal? Então essa é a definição De nutracêutico Estão explicando o que é que é nutracêutico Nutracêutico é aquele produto Que é produzido até a redundância Né? Vai ter sim Tá, Elisabeth Tem já umas aportilhas Ótimo você perguntar isso Já no portal Tá certo? Não sei se o Zeca já falou isso pra vocês Mas eu acho que em uma breve reunião Que ele com certeza vai me marcar com vocês Ele vai dizer como é que estão todos Esses Essas aportilhas Além dessas aportilhas Todo esse material vai ser dado pra vocês Tá? Mas tem sim as aportilhas Tá bom? Então olha só O que é que é o nutracêutico? Nutracêutico Ele é um produto Imagine que ele é um polivitamínico Só que a diferença do polivitamínico É que ele é feito Para uma determinada causa Dei o exemplo da alopecia Mas pode ser um outro exemplo também Imagine que o paciente Ele tá com uma deficiência de ferro E uma deficiência de vitamina B12 Não existe no mercado os dois juntos Então o farmacêutico vai ter que manipular B12 e ferro Então ele tem que aumentar aquela dose ali Pra aquele paciente Vou dar um exemplo agora Bem clássico Tá? Caso clínico Que todos os meus alunos gostam Não é? Professor, caso clínico Recentemente o paciente Fez uma cirurgia de bypass Alguém sabe o que é cirurgia de bypass, pessoal? Não? O bypass Ele é aquele tipo de cirurgia Que ele faz um tipo de redução de estômago Então pode ser pela colocação do anel Pode ser pela colocação Pela retirada de uma parte do estômago Pode ser por vários Na retirada de parte do estômago Deixa eu desenhar aqui pra vocês Pronto Imagina o seguinte Tá aqui Nosso estômago Só um pouquinho feio Vai ficar melhor Pronto Pronto Há uma retirada aqui De uma parte do estômago Tá? Aí ele fica assim agora Pequenininho Tá legal? Fica aqui um estômagozinho pequenininho E essa parte aqui Lixo, né? Opa, biópsia pra estudo Dizer que isso aqui é um segundo É um estômago É forçar só um pouquinho a barra, né? Ó Pronto Pronto Aqui, ó Então, pessoal E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, pessoal O estômago Ele é responsável por produzir Uma coisa chamada de fator Intrínseco Olha como a pergunta leva a outra Fator intrínseco Professor, o que é que é esse fator intrínseco? A gente precisa absorver o quê? O ferro E a vitamina B12 Quando a gente tem uma deficiência de ferro A gente tem que tipo de doença, pessoal? O que é que pode dizer aí? Anemia 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 Mas é só anemia? Essa resposta Se fosse uma resposta de prova, né? A aberta Ela estaria o quê? Meio certa, né? A gente tá aqui pra ajudar É anemia? Correto Mas Correto Pela metade Quando o cara tem uma deficiência de anemia Ele tem uma doença Desculpa Deficiência de ferro Uma anemia chamada de anemia Ferro-priva Beleza? Tranquilo? Mas o indivíduo Ele precisa também ter o quê? Vitamina B12 Quando ele não tem a vitamina B12 Ele também tem um tipo de anemia E que anemia é essa? É anemia Megaloblástica Nós vamos ter adiante Um aula só de anemias Então a gente tem anemia Megaloblástica A gente tem anemia Ferro-priva A gente tem anemia Sideroblástica A gente tem a micro Macro Anemia Então tem vários tipos de anemia, tá? Tá voltando A falta de B12 Também dá anemia no paciente E o que é que faz O que é que faz O organismo absorver essa B12? É justamente esse fator extrínseco Intrínseco, desculpa Que tá onde, ó? O estômago Esse tipo de paciente Que ele faz esse tipo de cirurgia bypass Que remove uma parte do estômago Ele vai produzir esse fator intrínseco Em menor quantidade Você concorda? Todo mundo tendo até aqui Retira uma parte do estômago Esse fator intrínseco Que é produzido no estômago Também vai ser reduzido Porque o estômago foi o quê? Reduzido Legal? Beleza? Se ele é reduzido Ele vai absorver o quê? Menos vitamina B12 Porque ele é responsável O fator intrínseco Por absorver a vitamina B12 Então Se eu retiro O estômago que tem o fator intrínseco Eu absorvo menos B12 Se eu absorvo menos B12 Esse paciente que tem bypass Ele é predisponente A que tipo de anemia, pessoal? Anemia Megaloblástica Então o que a gente faz? Esse paciente vai Pra sempre Ter que tomar o quê? Ingestão de vitamina o quê? B12 E ele faz isso em que formato? No formato de Nutracêutico Beleza? Tranquilo? Mas por quê, professor? Porque na alimentação normal dele Ele não consegue Obter a quantidade ideal De B12 Por dia Beleza? Deu pra entender isso aí? A minha irmã tem E ela vai tomar Pro resto da vida Seu tonorinho Olha aí Perfeito É bom o que a gente tem em casa Na sala É Não tô mentindo Mas é isso mesmo Ela quase perde O movimento das pernas Acredita? É Eu já vi uma pessoa Desmaiar na minha frente Tem uma síncope Ela tá andando normal falando E cair pra trás Ninguém sabia o que é Essa pessoa fez Milhares De exames O cara da minha idade Fez exame de coração De pulmão De tudo Neurológico De tudo E não melhorava Aí eu disse Cara Vamos mensurar Teus vitaminas Aí eu fiz no laboratório 3 reais O teste de vitamina B12 B12 do cara quase zero Por que isso? Porque ele tava com uma infecção No estômago Que tava Quebrando toda aquela parte Do estômago Que produziu o fator intrínse Porque ele não tava absorvendo Então aí teve o que fazer Exatamente É pela H.P.Lórico também Exatamente Foi feito pela H.P.Lórico Tá? Então pessoal É muito cuidado com isso também Muitas vezes Você vai num médico E o cara não acha Puxa pra cima e pra baixo Manda pra outro especialista Você faz vários exames E não sai nada Muitas vezes É uma coisa que É até bem Simples de se resolver O cara tendo ali Um conhecimento pra quem Tá bom? Então é só Pra terminar aqui mesmo A próxima parte de A gente vai ter nessa parte Vai pro intervalo Deixa eu ver aqui É Das portarias Tá? Então a gente tem Essa outra portaria aqui Que ela é mais nova É mais antiga Desculpa 32 de 98 Percebe que Foi a partir desse ano Que começou essas portarias Tá? Professor Isso é ruim Ou é bom? Isso é bom pessoal Quanto mais regulamentação Pra isso É melhor pra nós Tá? E dicas de passagem É até recente Porque uma portaria Ter 20 e poucos anos É recente Né? Tem E antes disso Antes disso pessoal O pessoal vendia tudo De forma indiscriminada Eu não sei como é que eram Os medicamentos lá Pela década de 80 Então o cara tomava Realmente ele quase Veneno mesmo Tá? Então essa portaria É importante pra nós E o que é que ela regulamenta? Os suplementos Tá? Basicamente que eles de academia Que eles completam A dieta diária De uma pessoa saudável Em casos onde a ingestão A partir da alimentação É insuficiente Ou quando a dieta Requer de suplementação Então ele regula Basicamente o que? Os suplementos alimentares Aqueles que são vendidos Hoje em farmácia Muita gente aqui pessoal Vai pra farmácia comercial Que dá muita grana Tá? E o que dá mais grana Em farmácia comercial É a venda de suplementos Venda de polivitamínicos Venda de suplementos alimentares Venda de suplementos pra academia Por quê? Porque quando você vai trabalhar Nesses lugares Você vai perceber que Eu traduzo muito pra vocês Como é que acontece na realidade Né? Eu digo real Aqui comigo é sinceridade 100% Eu digo pessoal É assim Eu trabalhei por 5 anos Numa farmácia comercial Então sei como é que funciona lá dentro Você vai lá E vende um medicamento De 100 reais, né? Se for um remédio normal Você tem ali 2 a 5% Naquele medicamento Quando você vende um suplemento Você tem ali De 30 a 40% Entendeu? Então realmente É o que é mais Digamos assim Visto, né? Pela venda Pelo pessoal da farmácia comercial Tá? E tem algumas regulamentações pra ele Deve ter o mínimo de quê? De 20% E o máximo de 100% Da recomendação diária Como eu falei pra vocês Bom? Esses alimentos, pessoal Que eles são funcionais Eles podem ter origens Em que origens? Principalmente a origem vegetal Tem animal também? Tem Mas principalmente A origem vegetal, tá? Uma dieta rica em alimentos De origem vegetal Ele pode prevenir Muitas doenças Inclusive aí, ó Câncer E reduzir Olha só Ele não cura Ele reduz O risco de doenças crônicas Quem que pode me dizer aqui, ó Três doenças crônicas? Vamos lá Se a gente consegue Definir o que é Que é uma doença crônica Professor, o que é Que é uma coisa crônica? Pra sempre Tá? O cara vai ter aquilo ali Pra sempre Pode ser que diminua Muito Hipertensão Perfeito A Elisabeth falou aí, ó Hipertensão Asma Asma Vou botar asma aqui, ó Asma Vou botar aqui, ó Asma E vou escrever assim, ó Asma Diabex O que mais? Mais uma Professor O senhor acha que Sinusite e rinite São doenças crônicas? Elas Caralho Quem foi que perguntou? Que eu não vi aqui Pamela Olha aí, ó A sinusite É Todas elas Elas entram onde? Aqui, ó No mesmo significado da asma Por isso que eu coloquei aqui, ó É Uma interrogaçãozinha Que eu vou já explicar Mas me diga só mais uma Que a gente sempre pensa Em hipertensão E diabetes Me diga mais uma aí Que seja crônica Professor O artrite é não, né? Professor A enxaqueca Ela é considerada crônica A enxaqueca Ela entra também Dentro da asma aqui É o mesmo significado Falou aí antes Foi o Artrite O artrite, ó Artrite, pessoal Também É considerada crônica, tá? Lúpus Feito aí, ó Lúpus Pronto Aqui a gente já Contemplou tudo aqui, tá? A gente até a fim de falar Lúpus, realmente, pessoal Não tem cura Ele realmente Vai tomar o medicamento ali E um corte-corte Por o resto da vida, tá? Artrite Do mesmo jeito E pertenção Não precisa nem falar Diabetes também, não Muita gente, né? Tem aquela síndrome de 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 filme americano Diz, não Os caras nunca vão criar Um medicamento Para diabetes Para curar Porque isso gera dinheiro Até faz sentido, né? Porque os medicamentos Para hipertensão, por exemplo É o que mais se gasta Mas, pessoal, ó Tenha A certeza De uma pessoa Que Que Produziu moléculas É muito difícil Você curar Hipertensão E diabetes Para sempre Por quê? Porque elas são doenças Olha o nome Que eu vou botar aqui Multifatoriais O que são doenças Multifatoriais? São doenças Que são provenientes De vários fatores Ou você acha que a hipertensão É porque o cara Levou uma topada Ou é porque o cara Comeu sal Não São vários fatores A hipertensão Ela é proveniente De estresse Neurológico Então a pessoa Se você é uma pessoa Muito estressada Tente se estressar menos Porque ela é um Predisponente muito grande Para diabetes Tá? Desculpa Para a hipertensão Além disso A má alimentação Também Além disso O não exercício físico Além disso O sedentarismo Além disso O uso Comitante De outros medicamentos Ajuda na hipertensão Então só aqui A gente tem o quê? Cinco fatores E eu poderia dizer mais Tem um aspecto genético Tá? Pessoas que Pais De filhos Que são hipertensos Tem a geração De descendentes Proeminentes Mais hipertensos Então tem uma descendência genética Então tem o quê? Vários fatores Inclusive aqui O da diabetes Tá? Só que quando a gente fala aqui A asma A asma Ela é uma doença crônica Ela é pra sempre Pessoal Eu sou um caso Tá? Caso químico Até uns cinco Sete anos Eu era asmático Assim que não poderia ter Uma poeira Que eu já Pneumonia Dei uns três pneumonia já Só que depois dos dez anos de idade Até hoje Eu não tive mais nada E aí Curei Ela fica De uma forma Pessoal Vegetativa Em você É da mesma coisa A rinite Pode ser que você passe Anos Sem sentir Mas quando você tiver Um gatilho Pode ser que ela volte Legal? Então a pessoa que é asmática Ela é asmática Ela pode não estar em crise Uma pessoa que é Que tem rinite alérgica Qualquer uma das rinites Ela é o quê? Crônica Pode ser que ela passe Dez anos sem ter Uma crise alérgica Pode Mas pode ser que Tenha um gatilho Que ela passe um ano Tendo crise alérgica Toda semana Entendeu? Então aí A gente coloca Um asterisco Um asterisco Só mesmo Para esse adendo Que ela pode ficar Dentro do organismo Vegetando Sem se manifestar Por longos períodos De tempo Tá? Mas elas podem também Aparecer novamente Beleza? Tranquilo? Então é só Por isso É importante O consumo regular De fruta e verdura A gente vai ver aqui Que é até um certo absurdo Tipo Ah, o cara tinha que comer Cinco verduras Cinco tipos de frutas Diferentes por dia Tantos tipos de Três tipos de verdura Por dia Isso é um absurdo Ninguém faz isso Né, pessoal? Não tem como Mas você Incrementar isso Na sua dieta Já dá uma melhorada Bastante Tá? E melhora aí Principalmente Outras doenças Que são crônico Degenerativas O que é que é isso? Crônico Degenerativo Se eu digo aqui A diabetes Ela é uma doença crônica Beleza? Doença crônica A hipertensão É uma doença crônica Mas a hipertensão Ela não vai lhe matando No decorrer do tempo Agora se você tem Por exemplo Ela Que é ela Esclerose Lateral Amiotrópica Tá? Tem um filme Muito legal O Zeca Passa muitos filmes Pra vocês E eu sempre também Dou algumas indicações Mas ele passa Como trabalho mesmo, né? Pra Exemplificar o que a gente Tá falando Então esse ela aqui É daquela doença Do Stephen Hawking Que ele fica na cadeira de roda No cientista No físico, tá? Que ele perde A mielina Dos seus neurônios Então ele fica Só com o movimento Do seu dedo Anelar direito Pra você ter uma ideia E com isso Ele constrói um computador O cara era realmente Um gênio, né? Um monstro Esse tipo de doença Já foi provado Que ele diminui Com o consumo Regular De uma alimentação Saudável Só pra você ter uma ideia Então é como se os neurônios Que eles Fossem degenerados Mais rápidos Eles passassem a ser Degenerados Mais lentamente Então o cara tem Uma sobrevida O que? Maior Beleza? Tranquilo? Esses caras Identificados Dentro desses alimentos Eles têm um nome especial Que nome é esse, professor? Fitoquímicos Então essas substâncias Dentro desses vegetais Eles são chamados De quê? De fitoquímicos Tá? A gente tem aqui Por exemplo, pessoal Frutas vermelhas Desculpa Vegetais vermelhos Vegetais vermelhos Eles são ricos Em que tipo de vitamina? Quem pode me dizer aí? Vitamina o quê? Vitamina C Perfeito O que mais? Aqui a gente sabe, né? Vitamina C E vitamina principalmente A Legal? A vitamina A Pessoal Ela é Um fitoquímico Ela é chamada de Beta Caroteno Tá legal? É importante Que a gente vai ter Nesses outros vegetais Por isso que é importante Você comer Não importa qual A gente tem O que a gente chama De Carotenoides Olha só Vamos voltar aqui O que é que é A vitamina A Um beta caroteno É um pigmento Fitoquímico Beleza? Todos esses outros alimentos Tem o que a gente chama De carotenoides Vamos para aquela Gênese do nome Que eu falei inicialmente Para vocês Que é importante Quando a gente Dividir esse nome A gente tem aqui Oides Oides significa Mudar a cor Azul Oides Significa Semelhante Semelhante E caroteno Significa o que? Beta caroteno Então as substâncias Nesses outros vegetais Eles são carotenoides Ou seja São substâncias Semelhantes A carotenoides Que tem o seu mesmo Efeito Entendeu? Então aí A gente pode Comer qualquer Vegetal Que você vai estar ali Repleto de Fitoquímicos Então o cara diz Ah, eu sempre tenho Que comer na minha dieta Sempre cenoura Sempre, sempre, sempre Sempre Porque é o que tem É vitamina A Bom para os olhos Para a pele Não precisa, pessoal Você pode mudar isso Para qualquer outro alimento Que tenha a mesma cor A mesma aparência Que seja parecido Que ali vai ter o que? Carotenoides Que são semelhantes Para os beta carotenos Beleza? Tranquilo? Então como eu falei Opa Sai aqui Desculpa aí Ó Então como eu falei Anteriormente para vocês Ó Que é uma coisa Bem difícil, né Da gente Usar Por dia Três a cinco frutos Por dia Três tipos de verdura Tá? Mas se você coloca Já uma na sua dieta Pessoal É extremamente importante Beleza? Tranquilo? Então olha só Oito horas agora A gente vai fazer Um intervalozinho Tá? E a gente vai começar Quando a gente voltar Especificamente Nos alimentos Então a gente vai ver Todos esses alimentos Ó E ver Qual é A substância Que tem dentro dele E qual o seu efeito Fisiológico Beleza Tranquilo Até aqui pessoal Alguma dúvida Oi Stephanie Por enquanto Deixa eu voltar pra lá Pra vocês me virem Eu vou fazer algumas notações Posso sim Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Vou mostrar aqui pra vocês Como é que a gente vai ver Os slides Como é que a gente vai ver As aulas Tá? Deixa eu mostrar aqui Ó Ah Eu não tô Eu não tô Eu não tô Compartindo a minha tela Quando eu voltar Eu mostro bem direitinho Porque eu tenho que tirar aqui Ó É Mas os slides Eles ficam pra vocês aqui Ó Tá? Vou mostrar agora pra vocês Agora O que a gente vai pro intervalo Ó Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui A minha tela Peraí Compartilhando Pronto Tão vendo a minha tela Tá? Então ó Deixa eu botar aqui Ó O que é que você vai fazer Ó Você vai lá na página inicial Né? Nas equipes Tá? Nas equipes Aí tá aqui Ó A equipe que a gente vai ter as aulas Né? A turma CIF É 2021.1 Tá? Aí o que você vai fazer Ó Você vai aqui na parte de arquivos Aqui ó Arquivo Pronto Entrou em arquivo Aí já tá lá Alimentos funcionais A aula de hoje Tá? Então clicou aqui Você baixa já O seu slide Professor E a aula gravada Fica onde? Aqui ó Aulas gravadas Não tem nenhuma Porque a gente não tem Né? Começou hoje Tá? Então clicou aqui Tá lá todas as aulas gravadas Beleza? Tranquilo? Pronto Então a gente vai fazer Um intervalozinho aqui Oito horas Oito e vinte e cinco Mais ou menos E a gente tá voltando já Pra gente começar Tá bom gente? Até daqui a pouco Tchau 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 Vocês estão me ouvindo? Tá bem baixinho Deixa eu aumentar aqui Pronto, dando 100% agora Melhorou a pâmula aí pra ti? Tava vendo vocês falando de grupo Tem um grupo de WhatsApp já Da turma de farmácia, tá? Deixa eu botar aqui Então já tem esse grupo, vocês podem Entrar lá ou criar um novo, né? De vocês, os novatos e tal Bom? Mas já existe Eu não sei se... Na verdade, eu não sei se é um do grupo da sala Não sei Na verdade, agora eu não sei Eu falei, mas não sei Não sei se é um da sala Ou é da... Do curso mesmo, tá? Esse aí vocês... Podem verificar Tem um que é bloqueado da FVEST Eu sei que... Não, mas tinha um outro que era realmente de todo mundo Tá bom? É, tem um que é do grupo Eu tô olhando aqui quem são os administradores Pra pedir pra colocar os novatos, tá? Pronto, depois pede lá ainda Tá bom? Obrigado Esse outro que a gente não tem acesso É só pra receber as mensagens que o Zeca manda Sim, entendi Realmente tem um que é mais pelas mesmas Pra não encher de mensagens, né? Isso aí eu vou também Pronto Pronto, aí a Ingrid vai falar com o seu lado Beleza, vai Vamos lá, pessoal Continuar aqui, ó Tá aqui minha caneta Pronto, galera A gente parou, né? Falando sobre os fitoesteróis Agora o que a gente vai ver? A gente vai ver os alimentos especificamente, tá? Então, o que cada alimento faz O que tem em cada alimento E o que ele faz como atividade fisiológica, beleza? Então, também tô lendo aqui E lendo aqui pelo chat, tá? Então, olha só O primeiro que a gente vai ver, pessoal É a soja, tá? Todo mundo já sabe que a soja é um nutriente Importante Mas por quê, né? Ninguém diz Ah, vou Ah, um amigo meu A gente conhece que Só os vegetarianos Trocam a proteína pela soja, né? Então ele não come carne Mas come soja Então ele faz aquela Carne moída de soja, né? Que bem temperada é muito bom Certo? Mas, pô O que é a soja? O que é que tem dentro da soja? Pessoal, ó A soja, ela é rica em saponinas, tá? O que são saponinas? Saponina é um tipo de princípio ativo, tá? Que ele tem algumas funções E que funções são essas? A gente vai ver já já, tá legal? Além disso, ó Ele tem o que a gente chama de ácidos fenólicos Ácido fítico E fitoesteróis O esterol, pessoal Ele é uma estrutura Que é proveniente Do colesterol Tá? Olha aí, Ingrid pedindo os contatos aí Manda aí pra ela aí os contatos Que ela vai adicionar vocês lá, tá, pessoal? Olha o número dela aí Valeu, Ingrid Então, ó Pronto Então Por que que ele é bom? Pessoal Nós temos vários tipos de colesterol Tá? Nós temos o colesterol bom Temos o colesterol ruim Olha só Além do colesterol A gente tem, ó Frações chamadas de H DL L DL VL DL Legal? Esse primeiro aqui, ó Todos são constituintes de colesterol São gorduras, tá? Mas esse primeiro aqui Esse HDL, ó É o colesterol bom Quando a gente já faz É costumeiro, né? A gente faz um exame de sangue Aí vem lá Colesterol Vem LDL Não vem colesterol ruim Vem colesterol bom Vem LDL Vem HDL Então tem um que tem que tá baixo Mas tem outro que tem que tá o quê? Alto, né? Qual é o que tem que tá alto? É o HDL E o que é que tem que tá baixo? O LDL Por quê? Porque o LDL, pessoal Ele é uma proteína É uma lipoproteína Ou seja Ele é uma gordura associada com a proteína De baixa densidade E por ter baixa densidade, ó Quando a gente vê aqui um vaso sanguíneo Ele se acumula aqui, ó No vaso sanguíneo Tá? Se acumula Só que se acumular muito O que é que vai acontecer com esse vaso aqui? O que é, ó Enhetopi Ele entopina, ó O sangue, ele não consegue passar direito Aí o que é que o cara vai ter aqui? Infarto AVC Dependendo da região Então aqui vai formar uma placa Que a gente chama de placa Aterosclerótica Que a gente chama de aterosclerose Beleza, gente? Tranquilo? E o que é que esse HDL faz? Esse HDL Ele vai limpar isso aqui, ó Ele vai chegar aqui, ó E vai passar aqui limpando, ó Tá? Então é por isso que a concentração dele, ó Tem que tá o quê? Alta Que aí o sangue volta Afluir aqui, ó Livremente Beleza? Tranquilo? Então essa é a relação do HDL e do LDL Beleza, professor? E por que é que é importante a soja nesse quesito? Porque a soja, ela é riquíssima, pessoal Em HDL Tá? Ela tem esse fitoesterol aqui, ó Que ele, ó Vai originar aqui, ó O quê? O colesterol bom Que vai limpar o seu organismo do colesterol ruim Beleza? Tranquilo? Além disso, ele tem componente chamado de isoflavona Essas isoflavonas, elas são fitoestrogênios Estrogênios são hormônios sexuais femininos Então a soja, ela tem a capacidade de regular o ciclo hormonal feminino, tá? Então a menina que não tem o ciclo normal Ela menstrua 10 dias, depois passa 20 dias Tá? Então, ao utilizar a soja Esse ciclo, ele vai ser o quê? Fixado Ele vai ser regulado, tá bom? Botem no grupo aí, mas deixem pra adicionar depois Pra vocês não perderem o foco, tá? Olha aqui, ó E quais são esses fitoestrogênios? A gente tem, ó Genisteína Genisteína E tem a daidzeína Esses dois aqui, ó Eles reduzem o colesterol em humanos Então por isso que a soja é um bom alimento Tá vendo aqui, pessoal? Agora a gente consegue dizer Opa! A soja, ela é boa por isso Ela tem isoflavonas Que são fitoesteroides Quais são eles? Genisteína Daidzeína E o que é que eles fazem? Reduzem o colesterol em humanos Perfeito Tá? Então aqui não é um alimento simplesmente Para Vegandos, né? Vegetarianos Além disso, ele previne E trata doenças cardiovasculares Por conta desse mesmo fator Reduzir o colesterol ruim E melhorar o colesterol bom E Ele está envolvido com Está envolvido com a melhora de câncer E Sintomas da menopausa, né? Porque ele regula O ciclo menstrual feminino Tá bom? E quanto é que seria Mais ou menos a ingestão, professor? Por dia De 20 a 50 gramas por dia Dessa proteína aí, pessoal Ela está associada A uma diminuição do risco De 20 a 30%, tá? Então a gente pode dizer Que ele é o quê? Cardioprotetor Professor, eu tenho uma dúvida Oi Então, para masculino Faz mal em excesso? A soja? Não, ele não faz mal Ótima pergunta, tá? Quem foi? Foi o? Hélison Hélison Cara, pergunta excepcional Aí você diz assim, ó Vixe Então se ele tem Fitoestrogênio Então ele é ruim Para os seres humanos, né? Vai ter as características Secundárias femininas Tipo, aumento de mama Agudização da voz Na verdade, não Por quê? Porque ele só vai Contrarregular um hormônio que já existe Nós, homens, não temos hormônios femininos, né? Nós não temos estrogênio Tem pouquíssima quantidade, tá? Progesterona Não, então ele não Contrarregula Essa Esses hormônios Porque esses hormônios Eles agem Através de um De um sistema Chamado de feedback Olha só Feed Back Negativo O que é isso, professor? É o seguinte O A Deixa eu botar aqui Uma tela em branca Ó Eu tenho uma substância A Tá? Essa substância A Ela produz a substância B Beleza? Quando a substância B Está muito Elevada no organismo Eu paro de produzir A substância B Através da substância A Como é que é o nome desse mecanismo? Contrarregulação Por feedback Negativo Nós Homens Não Temos progesterona Estrogênio Em excesso Então esses hormônios Eles não são Contrarregulados Então não fazem mal Para nós Ah, professor Então a gente consegue ter A A vantagem deles Sem ter a desvantagem Sim Certo E o que é que esses Fitoestrogênios Genisteína E a daidizeína Vão fazer com o nosso organismo? Simplesmente reduzir o Colesterol Para você ter uma ideia Eu acompanho alguns Atletas de fisiculturismo E eles colocam na sua dieta A soja Por quê? Porque esses hormônios aí Eles fazem A redução do colesterol Que é ingerido E principalmente Eles são uma molécula Chamada de Esterol Que vão dar origem A própria testosterona O principal hormônio Masculino Então aí Eles ajudam Também Os homens Beleza? Obrigado A quantidade Que mais ou menos É 150 gramas Por dia Isso eu vou dar Uma xícarazinha de chá Coloquei para vocês Só para a gente Mensurar Para a gente não comer Também Em excesso Pessoal Tudo aqui Na vida e tal Medicamento Nutraceu De caramento funcional Se for em excesso É prejudicial Tem que ser acompanhado Bem direitinho Segundo aqui O tomate O tomate Ele é rico em que? Eu já falei para vocês Nesse instante Beta Caroteno Então esse beta Caroteno aqui Ele vai dar origem Que vitamina Vamos lá? Quem lembra? A vitamina A Perfeito Vitamina A Tá legal E a vitamina A Serve para que? Falando também Vitamina A Serve para que? É para a pele Cabelo Olha aí Pele Cabelo Visão Legal? Então tudo isso aqui É importante A vitamina A Tá? Então a pessoa que Tem uma baixa ingestão De vitamina A Ela tem uma condição Chamada de Xerofitalmia Xerofitalmia O que é que é isso aqui? Xerof É seco Fitalmia Vem de que? De olhos Então são os olhos Secos Então essas pessoas Pessoal Que tem baixa Vitamina A Tem que andar Com coleiro Para cima e Para baixo Tá bom? E o que é que Essa vitamina A Faz? Ela tem uma função De antioxidante Tá? Ela é antioxidante E ela Por ser antioxidante Ela previne A formação De radicais livres E o que são esses Radicais livres Pessoal Olha só Quando a gente Tá respirando Ou fazendo Atividade física Todo oxigênio Que a gente respira Ele não consegue Ser metabolizado Todo Então ele gera A partir de si mesmo Radicais livres E o que são esses Radicais livres Radicais livres São estruturas Maléficas Ao nosso corpo Que quando elas Chegam em qualquer Outro tecido Elas tendem a Rasgar aquele tecido A quebrar aquele tecido Que eles tendem A roubar elétrons Daquele tecido E o que é que Esse Beta caroteno Essa vitamina A Faz? Ela é um antioxidante Tá? Ela evita Que esse radical livre Vá oxidar Os tecidos Então imagine o seguinte Você tem O seu celular Ou controle remoto Por que é que Muitas vezes Ele fica verdinho Na placa Tá? Quando é molhado Porque ele tá o que? Oxidando Tá? Então ele está oxidando Nosso organismo Ele também oxida Oxidar É sinônimo De envelhecer Para as células Tá? Então quando a gente Utiliza um antioxidante A gente tá deixando ela Permanecer viva Pelo que? Mais tempo Então Usar uma substância Que tem um efeito Antioxidante É só evitar o que? Que ela se degrade Facilmente pelos radicais livres Beleza? E ele é associado Basicamente Ao carcinogênese Então existem cânceres Que podem ser Previnidos Com a associação De antioxidante Beleza? Aí a quantidade Só mesmo Para você ter Um Um conhecimento Que é uma colher e meia De sopa de tomate De molho por dia Tá? Suficiente Ou meia tomate mesmo Tá bom? Era suficiente ali por dia Para evitar E ter esses efeitos Beleza, gente? A gente tem Uma outra classe Que são as crucíferas Aqui é uma classe Bem mais ampla O que são as crucíferas? As crucíferas Tá dentro lá O repolho Brócolis Couve-flor Tá? Tanto faz O couve-flor O branco O roxo Tá? O repolho Não tem problema Todos eles O brócolis Tanto o verdinho Como o branco Também Da mesma forma Todos eles são Crucíferas E essas crucíferas Elas são ricas em que? Elas são ricas Nessa substância aqui Glicosinolatos Beleza, professor Vamos devagar Glicosinolatos Esses glicosinolatos Eles são estocados Beleza Então quando eu como Esse tipo de alimento Eu tô ingerindo o que? Glicosinolato Tá? E o que é que o glicosinolato Ele faz no meu organismo? No nosso organismo Nós temos essa enzima aqui Tá? A mirosinase Deixa eu ter que decorar Todos esses nomes? Alguns não Tá? A maioria é só mesmo Pra você saber como Se processa O mecanismo Mas alguns sim Que são importantes Mas olha só Esses alimentos Têm esse glicosinolato Tá? O nosso organismo Ele tem essa enzima Mirosinase O glicosinolato Ele não tem uma função Direta Então ele tem uma função Que a gente chama de Função Indireta Ele precisa ser Convertido Pra ter a sua função Fisiológica E ele é convertido Em que, professor? Em isotiocianatos Isotiocianatos Tá? E quem é que Converte o glicosinolato Em isotiocianato? É a enzima Mirosinase Mirosinase Então A enzima Mirosinase Ela converte aqui O glicosinolato Em o que? Tiocianato E o que é que esse Tiocianato Ele faz? Ele também é um Antioxidante Beleza? Então ele também é um Antioxidante O nome químico dele É o que? É indol 3-carbinol Tá legal? Então quando você vai Na farmácia Tá? Vai na farmácia De manipulação E o cara Prescreve pra você Esse Alimento funcional Ele não vai Prescrever Isotiocianato Ele vai escrever o que? Indol 3-carbinol Tá? Que é o nome do O princípio ativo Coloca lá 10mg Num comprimido 5mg Depende Da prescrição Tá? Ele é importante Por que professor? Que ele aumenta O estradiol E aumentar o estradiol Ele é importante Na manutenção Do câncer Tanto de mama Quanto de útero Agora que sim Ele é mais importante Para quem? Para as Mulheres Beleza? Tranquilo? A farmacologia Ela não tem assim Ah Vai ser igual Por dois Não pessoal Em algumas situações Você vai ver Que ele é melhor Para a mulher Em outras Melhor para o homem Muitas vezes Ele é contraindicado Para o homem Outras vezes Contraindicado Para a mulher Mas na maioria Das vezes Não tem isso Tá? Então sempre que tiver A gente vai fazer Esse alertazinho Aqui pra vocês Aqui ó Um alimento Muito importante E Pouco utilizado Por nós Que é o alho Quem que gosta De alho Aqui ó Diz aí Eu Que gosto de alho Adoro Quem não gosta É mais fácil Quem não gosta Eu odeio Quem Bota aí Eu não gosto Eu odeio Você passa Três dias Com cheiro de alho Na mão Se você for cortar A Ingrid ama Eu também gosto Eu gosto O peperinho Só derrumi o cheiro Sim Pessoal ó O alho Ele é um dos nutrientes Funcionais Mais importantes Por quê? Porque a sua função Fisiológica Ela é muito Característica E ela É muito presente Como assim? Se você Usar o tomate Todo dia A sua prevenção De câncer Diminuição de câncer Ela vai Começar Com alguns Anos de uso Mas o alho Não Em alguns dias Você já tem O efeito dele Tá? A gente vai ver agora Como é que funciona E simplesmente É como você Trata o alho Que ele vai Produzir o seu efeito Como assim? Vamos entender agora Quais são os efeitos Benéficos dele? Ele previne o câncer Principalmente De estômago Tá? Ele é um Antipertensivo Hipertensivo Clássico E ele reduz O colesterol A gente Pode perceber aqui Pessoal Que esse efeito aqui Ele tem Várias Alimentos A gente já viu aqui Que vai baixar O colesterol Na soja Também no tomate Tá? As crocíferas Bem menos Mas o alho também A diferença é que No alho Esse efeito Fisiológico Ele é muito Pronunciado Então realmente Aqui você percebe Você tá hoje Fez lá O seu LDL Deu altíssimo Duas, três semanas Ingerindo alho Todos os dias Você já vê Que o seu HDL Aumentou E o seu LDL Já diminuiu É impressionante mesmo Tá bom? Mas qual é a substância Que tem nele? A gente tem A liína A liína É uma proteína Que está presente No alho Existe uma enzima Chamada alinase Que converte A aliína Em que? A licina Essa alicina Aqui É que tem O efeito Fisiológico Legal? Mas como é que Essa atividade Da alicina Que acontece? Quando a gente Macera O alho Se você comer O alho Normal Engolir o alho O que é que eu estou Ingerindo? A alina A alina Tem o efeito Fisiológico? Pouquíssimo Tá? Quem é que tem o efeito? A alicina E como é que se produz A alicina? Quando a gente corta O alho Só voltar aqui pra vocês Então quando a gente Pega aqui A alina Tá aqui Essa substância Só fazer Deitar esse slide A gente tem a necessidade A gente tem aqui O alho Ele tem o que? A alina Quando a gente Macera ele A gente libera Essa enzima A alinase Aí a gente consegue Quebrar A alina Em o que? Em alicina Que aqui vai produzir o que? O efeito Tá vendo aí? Então macerar o alho Ele é importante Tem muita gente Que coloca inteiro Na comida Que não é interessante Se ele tá Nem temperando direito Então ele tem que ser o que? Macerado Tá? Ou picado Ou macerado Um dos dois Tá bom? Os efeitos quais são? Anticancerígenos E são Anti-aterogênicos O que é que é Anti-aterogênico? Já falou aqui hoje Ele evita A produção De trombos Tá? Então o vaso sanguíneo Do paciente Flui o sangue Mais rapidamente Então ele vai evitar O que? AVC Infarto Agudomio Cárdio Tá? Trombose TVP Trombose venosa profunda Dentre outros Agravos Aos vasos sanguíneos Legal? Mas por que que ele faz isso? Porque ele reduz a formação De nitrosaminas Que são substâncias Maléficas Ao nosso organismo E ele inibe A ligação De procarcinogênio Ao DNA Olha só No nosso organismo Existem substâncias Que podem induzir Ao câncer Mas como é que isso acontece? Essa substância Tem que Se ligar Ao nosso DNA E a partir daí Produzir esses cânceres Qualquer que seja ele Câncer de mama De próstata De esôfago Estômago De boca Todos eles Tá? Então Essa substância A alicina Ela se liga A esses A esses produtos Naturalmente Do nosso corpo E eles evitam Que se ligue ao DNA Então dessa forma A gente não tem o que O desenvolvimento do câncer Tá? A gente tem Que substância É essa professor? E DNA Só isso aqui Por dúvida Tá? INF Alpha Ó Fator De necrose Tumoral TNF Alpha Tá Deixa eu Marguinha aqui TNF Alpha O que é que ele faz? Ele se liga ao DNA Gerando ali Uma célula cancerígena E a alicina Ela faz Essa inibição Beleza? Tranquilo? Mas pra isso Precisa liberar o que? A alicina É Pra quebrar E transformar em alicina Olha só Pessoal Por que que isso acontece? Vamos bem devagarzinho aqui Pra gente não Se perder Deixa eu botar aqui Outra correzinha aqui Eu tenho uma substância Aqui A Tá? Essa substância A Ela vai ser transformada Em uma substância B Através de uma Enzima Tá? Através de uma enzima Por que é que é importante A gente saber Da enzima A sua Nomenclatura Beleza? Inicialmente A nomenclatura De uma enzima Ela vai terminar Por Aze Aze Ó Aze Aqui ó Como é o nome dessa enzima Aqui como é? Aze Tá? Então é a Ali Nase Vou botar aqui ó A enzima Qual é? A Li Inase Beleza? Terminou Como é que eu vou identificar O que é que eu tô fazendo isso aqui ó Como é que eu vou identificar Uma substância que é Uma enzima Eu olho o nome dela Terminou aqui ó Enase Terminou Então isso aqui é o que? Uma enzima Beleza? Tranquilo? Todo mundo tranquilo até aqui? Deu pra entender isso aí? Show Qualquer coisa chama aí tá? E o que é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Que substância essa enzima vai quebrar? Pelo nome da frente ó Outra cor aqui ó Pra você não se perder Olha só como é fácil E a gente não vai errar mais ó Abre aqui ó Qual o nome anterior aqui ó Ali Na Então é uma enzima que quebra quem ó Ali I 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 Queria dar um exemplo Pronto Aqui ótimo A próxima aqui ó Próxima substância aqui ó Frutas cítricas Tá? Quais são as frutas cítricas? Tangerina, limão, cidra, tangerina, limas, etc Frutas cítricas As frutas cítricas elas são ricas em quem pessoal? Em vitamina C Beleza? Já disseram aí ó Vitamina C O porém é que Além disso Existem outras substâncias Que são também importantes É por isso galera ó Que é o seguinte Tá? Óbvio Olha só Eu vou falar pra vocês aqui O que vocês devem fazer Na vida né E no trabalho Se chegar um paciente lá pra você Na farmácia Tá na farmácia comercial Chegou um paciente Cara diz Eu tô com déficit de vitamina C Eu queria É Uma vitamina C Obviamente você vai vender pra ele Uma vitamina C Complexo de vitamina C Com zinco Aquele comprimidozinho Efervescente tá Pra ele utilizar um por dia Tá? Mas se você tiver em casa Ou for pro seu filho Passou um mal pra você Você vai fazer o que? Você vai chupar laranja Ou você chupar um caju Que tem mais vitamina Do que aquela caixa toda E não é só isso o problema maior Tá? Eu sempre digo isso E não explico o porquê né Mas hoje eu vou dizer o porquê ó Que além da vitamina C Tem outras substâncias Que são tão quanto Ou mais importantes Do que ela Nesse tipo de fruto Dentre eles a gente tem o que? Os limonoides Pessoal Lembra que no começo da aula Eu disse pra vocês O que é que significava a palavra Oide Alguém lembra aí? O que é que significa Oide? Ninguém? Semelhante Tá ó Então oide significa Semelhante Bromatologia é isso Por isso é Exatamente Lá já ouviu Isso mesmo Ó Semelhante Beleza? E é semelhante ao que? As frutas Limas Tá? A laranja Lima Limão Todas elas são limas Então todas essas frutas Tem esse produto E que produto São esse ó São derivados Triterpênicos Tá ó Triterpênicos Esse conjunto de substâncias Vai fazer algo muito importante Para o nosso corpo Que é o que? Ó Induzir uma determinada enzima Que a gente chama de GTS Ou mais especificamente de Glutationa S Transferase Bem calmamente aqui Ó Bem calmamente aqui Ó Tô vendo essa substância aqui Ó Esse nome Glutationa S Transferase Me diga aí alguém Como é que eu faço Para identificar Nesse nome Que isso se trata De uma enzima Pode falar aí Ou no chat Ou no áudio Tá? Como é que é? Oase no final Lindo Por conta disso aqui Ó Oase no final Oase Ele já disse que é uma enzima Pronto Isso aqui é uma enzima Beleza O que tiver na frente Desse ás Significa o que Aquela enzima vai fazer Olha aqui ó A linase Ela quebra o que? A liína Em alicina Para ter o seu efeito E essa grandona aqui ó A glutationa S-transferase Transfer Significa o que? Você vai pegar um transfer Daqui para a cheira Quara Nosso sonho né Você tá fazendo o que? Uma transferência Não tá? Daqui pra lá E você tá transferindo o que ó Glutationa Beleza? Tranquilo? Então voltando aqui ó Voltando aqui ó E inicialmente Eu identifico que isso aqui é uma enzima Como professor? Terminação Ás O nome que tiver antes É o que aquela enzima vai fazer Então ela é uma transferase ó Então ela vai transferir Mas ela transfere o que? Ela transfere a Glutationa Legal? Mas o que é que é essa glutationa? Essa glutationa É uma das moléculas Mais importantes Para o ser humano Sobreviver Tá? O ser humano Ele tem mecanismos Fisiológicos De sobrevivência Desde Da primeira célula Que é construída Uma delas é a produção Da glutationa O que é que a glutationa faz Quando nós comemos Quando nós tomamos algum alimento Quando Tomamos algum medicamento Desculpa Quando nós se intoxicamos Com alguma coisa Quando a gente bebe Bebida alcoólica Quando a gente faz qualquer coisa Aquela coisa Ela precisa ser o que? Metabolizada Para ser Jogada fora Do nosso organismo Chamada de Excreção Quando a gente vê Farmacologia Vai ter todas essas Fazinhas aí Bem devagarzinho Para você, tá? Mas só entenda o seguinte Tudo que entra no seu organismo Tem que o que? Sair Tem que ser metabolizado Mas tem coisas Que é muito difícil sair Então imagine o seguinte Você foi de bicicleta Para o FVS Aí caiu a corrente É No meio do caminho Você sujou a mão todinha De graxa Botou a corrente Foi para o FVS Quando chegou no FVS Você tem que limpar a sua mão Pessoal Você consegue limpar a mão Ali só com água? Não Não dá Não dá para ser só com água Então você tem que colocar Alguma substância Para tirar aquilo ali Tá? Ficou Ficou Claro isso, né? Um outro exemplo Você está comendo peixe Está fazendo peixe Comendo peixe Aí você simplesmente Terminou lá Sua mão está pura A peixe Você pode simplesmente Ali com a sua água Passou a água Conseguiu limpar Tira aquele cheiro do peixe Você acha que sai? De jeito Não De jeito nenhum Então tem que utilizar Algumas situações Quando é difícil Se livrar De algumas coisas Que impregnam No nosso corpo Beleza? A glutationa É o que faz isso Internamente Então ela se liga A coisas que são Tóxicas para a gente E joga fora Elas se ligam A coisas que estão Em excesso Para a gente E joga fora Quando a gente está Morto de Embiagado Não, né? De depois Ressaca É o que bebe, né? De ressaca O dia depois A gente toma Aquelas substâncias Que elas vão ajudar O que? O nosso fígado Voltar Nesse Nutriclé Epoclé Engolve Todas elas E o que é que Essas substâncias fazem? Elas ajudam a Glutationa A regenerar O nosso corpo Entendeu? Então o que é que Essa glutationa faz? Ela previne O nosso corpo De ser o que? Oxidado De ser o que? Destruído Beleza? Tranquilo? Então esses Triterpenos, pessoal Eles são muito importantes Porque eles ativam Eles induzem Essa enzima Para colocar a glutationa Nesses locais Onde o nosso organismo Está precisando Seja por intoxicação Por alguma coisa Seja por um medicamento Que está em excesso Seja por um alimento Que está em excesso Ou até mesmo No álcool Ou outras substâncias Beleza? Tranquilo? Então esse é o papel dele Tá? Aí chega aqui Nos chás Tem muita gente Que não acredita em chá Mas é cientificamente Provado que Eles têm efeito O problema é que O chá, pessoal Ele tem que ser feito De uma forma Exata Primeiro é que O chá Ele é feito Ou por decocção Ou por infusão Legal? Então a gente tem aqui Infusão Decoxão Decoxão Chazinho a gente sempre toma Então imagine que a gente vai fazer um chá de alfavaca Beleza? Você está com problema de tomacal Não comeu Comer aquela feijoada Não ficou bem Fazer um chá de alfavaca Primeiro Qual parte da planta você utiliza? As folhas Quem é que pode me dizer aqui Como você faria esse chá? Pode errar, pessoal Agora é a hora de errar Como você faria isso? Botaria na água Na água? Para amornar Pronto As folhas logo? Isso Pronto Aí amornava Ou deixava ferver não? É Deixava ferver também Deixava ferver Pronto E depois se enfriava e bebia, né? É Pessoal Esse procedimento que ele fez Foi o procedimento de decocção Tá? Nós temos dois procedimentos O decocção e a infusão Na infusão Olha só Nós pegamos a água Colocamos para ferver Depois que ferve A gente pega aquela água Que foi fervida Coloca no recipiente Onde tem a parte da planta E Tapa ele Abafa E deixa ali por alguns minutos Dependendo da parte da planta Tá? Isso é o que? A infusão A decocção É justamente o que ele falou Coloca dentro De uma panela Deixa ferver E depois apaga E bebe Qual é a diferença? A gente tem que ver a indicação Geralmente eu vou utilizar A infusão para o que? Para folhas E partes moles da planta Que é o caso da alfavaca Tá? A decocção Para partes mais duras Como raízes e Cáules Beleza? Então se eu estiver fazendo Um chá de canela Muita gente As meninas Tá perto de menstruar Não menstruou Demora Vai tomar um chá de canela Ali pra ver se desce mais rápido Como é que tem que fazer? Decoção Tem que deixar ferver Porque ali é um material duro Mas se você pegar Quatro, cinco folhinhas Do alfavaca E colocar pra ferver O princípio A tipo Ele vai ser o que? Evaporado Então é por isso Pessoal Infusão Vou repetir É por isso que a infusão Ela não é adequada Desculpa A decocção A decocção não é adequada Para folhas Então olha só Voltando a explicar O que é infusão O que é infusão? Vou fazer uma infusão agora No chá de alfavaca Peguei cinco folhinhas Coloquei em um copo Tá? Aí botei a minha panela De água Pra ferver Certo? Vou pegar essa água Que foi fervida E colocar No copinho Onde tem as folhas E vou o que? Vedar Pra ficar abafado Eu não vou colocar Água lá Fervente Não vou deixar ferver Porque se eu deixar ferver As substâncias Que estão Dentro da folha Elas podem ser o que? Evaporadas Porque elas são Substâncias Pessoal Atenta esse nome Voláteis Então elas se espalham Rapidamente no ar E saem E no final Você está tomando o que? Só água Com algum restinho Do que restou da planta Ah, mas por que que ficou Nessa corzinha E amarela Mesmo assim Quando eu deixei ferver Por muito tempo Porque ali não tem Só aquele princípio ativo Né, pessoal? Tem várias substâncias Dentro dele também Tá legal? Então a infusão É justamente isso É quando você não coloca Pra ferver Coloca água fervente Já dentro Do seu recipiente Com a folha Até coxão não De coxão você bota ali Pra ferver Indicado pra quê? Para Partes duras das plantas Né, caules E raízes Beleza? Tranquilo? Então aí você vai ter Uma sobrevida Muito grande Do seu chá E efetividade Muito perfeita Tá bom? Então é só Pra você comparar aqui Pessoal Um exemplo agora Que eu pensei Lembra que Quando a gente vai fazer chá Né, quando a gente já compra O saquinho O que a gente faz? Pega água Ferve Bota no xícara E vai pingando Aquela Aquela bolsinha Com o negócio de chá dentro Né, não é isso? Porque aquilo ali Você tá mesmo Que tá fazendo a infusão Tem gente que pega Aquela bolsinha Bota dentro da água E coloca pra ferver Tá perdendo material Então ali você tá tomando De 50% a 60% No máximo Do seu princípio ativo Então ali É um cuidadozinho Na hora de fazer esses chás Beleza? Olha aí E o que é que tem Nos chás Principalmente A gente vai ser Videira Hortelã E eva 12 A gente tem Os polifenóis Todos eles têm Tá? Todos eles têm Tem esses polifenóis Eles correspondem A 30% Do peso Das folhas É por isso que se a gente Deixar fervendo Por muito tempo Essa quantidade Evapora mais Aí você perde O princípio ativo Tá? E o que é que eles fazem? Eles têm um efeito Antioxidante Né? Protege o DNA Contra os danos oxidativos Evitando o que? A carcinogênese Tá? Dessa forma aí Ele reduz O câncer de mama Colocado aqui em japonesa Só porque o consumo lá É muito grande Pessoal lá O chá é muito grande Mesmo Então por isso que esse câncer Ele é muito reduzido lá Tá? Além disso Ele regula A pressão sanguínea E também Os níveis de glicose A pessoa vai ficar É Deixar de ser diabética Tomando só A chá de erva cidreira E erva doce Não, não vai Mas vai diminuir Bastante o nível de glicose Tá bom? O princípio ativo É a principal substância É Da planta Ou do alimento Tá? Então olha só A gente pegou aqui Por exemplo O alho O alho tá lá É o meu alimento Qual seria o principal produto do alho? Qual é? A alina Lembra que eu falei aqui? Então a alina seria o que? O princípio ativo do alho Beleza, Pamela? Então o que é que é o princípio ativo? É a principal Ou seja O princípio Principal Ativo daquela substância Principal Coisa que vai causar o efeito No seu corpo Tá bom? Nos chás São justamente Essas catequinas Então as catequinas São o que? O princípio ativo Desse chás Tá bom? Nada Tamo aí Olha aí Os vinhos Vixe professor Também é bom vinho É bom demais Mas o vinho aqui também tem substâncias fenólicas Eles previnem doenças cardiovasculares A gente já sabe disso É recomendado você tomar pelo menos uma taça de vinho por dia Ou duas daquele suco Só que a gente diz isso para os pacientes Eles tomam uma garrafa de vinho por dia É impressionante Mas é isso mesmo pessoal O pior é que é verdade Tomar vinho Ele melhora o seu sistema cardiovascular Ele evita que acumule gordura no seu corpo Ele previne aqui O aumento do colesterol ruim Tá legal? Evitando aterogênese Evitando o que? A formação do trombo Opa O que é? Formação do trombo Aí ó Mais uma vez E o que é Qual é o principal A principal substância Que está dentro do vinho Que tem esse efeito Que a gente chama ela de que? Carinhosamente de princípio ativo Essa substância é quem? Revejrastrol Olha ó Resveratrol Desculpa Resveratrol Tá? Então quando você for tomar um vinho aí Você diz Ah Vou tomar um resveratrolzinho Para melhorar aí Meu sistema cardiovascular Perfeitamente aí ó É Saudável para a sua vida Tá bom? Então É tão interessante essa parte do Do vinho pessoal Que existe uma coisa chamada De paradoxo do francês Lá na França É onde se come Mais comidas gordurosas Mais comidas com gordura Em todo o planeta Terra Tá? E Era para ser o canto onde o que? Que mais as pessoas morriam Por problemas cardíacos Né? Endote para dormir É Daquele velho soninho É isso mesmo Por isso que ele é bom Mas uma tacinha Duas no mar Tá pessoal? O excesso sempre é prejudicial Porque aqui a gente não Não está tomando só o álcool Né? Tem outra substância Então aqui ó Por que que então Que os franceses Que comem mais gorduras No planeta Terra todinho Eles não tem problemas cardíacos São os que tem menos Problems cardíacos Porque eles botam Na sua dieta o que? O vinho Dificilmente Dificilmente Você vai na França Vê um cara comendo Num restaurante E ele não está tomando Um vinho Aqui o que a gente faz? A gente chega Vai numa pizzaria Pede uma pizza E pede o que também Para beber? O que que a gente pede aqui? Uma coca Refrizão Não Mais saborzão Pá Na melhor das hipóteses Traz o São Gerardo Porque né? A coca agride muito Mas sempre a gente pede o que? O refrizão Na França não O cara vai comer uma pizza O que que ele toma? Um vinho O cara vai comer uma massa O que que ele toma? Um vinho Então ele está ajudando A proteger o que? O seu sistema cardiovascular É por isso que existe Esse chamado paradoxo francês Tem muitos autores Pessoal de livro Que descrevem Esse paradoxo francês Caramba Como é que pode? Os caras comem Praticamente Para você ter uma ideia Uma Daquela quali grande Dura o que? Uns 15, 20 dias Na nossa casa Não dura dois dias Na cozinha de um francês Uma bicha daquela Só para você ter uma ideia Então imagine A cada dois dias Você comprar Uma quali Por pessoa E o cara não ter Esses efeitos cardiovasculares Porque eles utilizam Muitos cardios protetores Tá bom pessoal? Além Ah então vou tomar só o vinho Não Eles tomam todos Esses outros nutrientes Comem Na sua dieta também Então aqui Para a gente estar pertinho Já Os cereais Esses cereais Eles são ricos Em muitas fibras E essas fibras São importantes Porque Para a formação Do bolo Fecal Coca-Cola Coca-Cola É isso mesmo Então Esses efeitos Dessas fibras Ele vai fazer o que? Ele aumenta Olha só Ele aumenta A absorção De nutrientes Lembra no começo Da aula Que eu falei Para vocês Que um alimento Funcional Ele pode ter Uma ou mais De uma função É o caso Dos cereais Então aqui Ele tem Tocoferol Carotenóide Fenóis Flavonóide Lignin Todas essas substâncias Elas fazem com que? Com que a absorção Dos nutrientes Elas sejam o que? Aumentadas Então se cada Nutriente é aumentado Então você vai ter Vários efeitos Por exemplo Aumento do colesterol bom Diminuição do colesterol ruim Diminuição do colesterol total Diminuição Da glicemia sanguínea Então tudo isso aí Vai ser favorecido Pelos cereais Qual o principal Integrante desse grupo Aqui? A aveia Ela é rica em uma substância Chamada de beta Glucana E o que é que ele faz? Quando você come um cereal E você come uma comida gordurosa Essa gordura Ela fica dentro Dessas fibras Tá? Então você Não absorve Aquelas fibras Existia um produto Antigamente pessoal Chamado de Xenical Não sei se vocês já viram falar Xenical Acho que é isso Já viram falar Xenical Aqui ó Perrezinho Que ele era Original Essa substância aqui Pessoal Era impressionante O cara Tomava ele E comia uma feijoada O óleo saia Pelo resto da pessoa Assim Que melava a calça dele Todinha Por que ele fazia isso? Porque ele evitava Evitava Do seu organismo Absorver As gorduras É o que as fibras fazem Tá? Só que né Numa proporção bem menos E bem mais natural E fisiológica Para o seu corpo humano Tá? As fibras realmente Diminuem a absorção De colesterol E consecutivamente né pessoal Mais uma vez Diminui o risco de câncer E o câncer principalmente Onde ó Principalmente Na região do colo Que é o intestino Grosso E a parte ali Retal Incluindo aí também né A parte mais superior Que é a parte Gástrica Tá? Então todo o trato Gástrointestinal Ele fica o que? Protegido Então a gente chama ele de Protetor Gastro Intestinal Fiquem atentos A essas palavrazinhas Porque para concurso Isso aqui É muito clássico O cara vai e diz O cereal Ele tem um ótimo Efeito O que? Protetor Tal Protetor tal Protetor gástrointestinal Beleza Correto Olha aqui o outro Que eu coloquei para vocês Lembra? Cadê? Apaguei né? Aqui ó Esse aqui ó A soja Ele evita a doença o que? Coronariana Então ele é o que ó Um cardioprotetor Ó Cardioprotetor Beleza? Então atenção Esses nomezinhos aí Alguém ia falar alguma coisa? Se hoje em dia existe algum Semelhante Existe Existem sim Só que assim Quando o chinical Ele foi Olha o que eu fiz aqui Quando o chinical Ele foi desenvolvido Ele foi desenvolvido Ele agredia muito o corpo humano Porque ele deixava de absorver As gorduras Mas também ele deixava de absorver o que? Os nutrientes Então a pessoa realmente Pessoal Ela ficava assim Anêmica Ela tinha uma hipovitaminose O que é isso? Ele não absorvia as vitaminas direito Aí né Foram colocados outros mercados Que eles garantiam Que as substâncias Que eram importantes Para o organismo Elas continuassem sendo absorvidas E o excesso Não fosse Tá? Mas tem alguns mercados Sim Tá bom? Todos na base de que? De fibras Aí tem lá Toque feroz Rico em flavonoides Então se você ver Substâncias que são ricas Em flavonoides E ricas em lignina Pode utilizar sem medo Que eles são ricos Em fibras Provenientes de cereais Bom? Alguns alimentos Eles são de fonte animais Até agora a gente viu De fonte vegetal Mas quais são as de fonte vegetal De animal? A gente tem os óleos de peixe Tá? As proteínas do soro de leite Qual o nome dela? Caseína Caseína É o nome da proteína Do soro do leite Tá? Além disso Produtos lácteos Que são fermentados E os que contêm células vivas Que são os que a gente chama De xenobióticos Desculpa De probióticos Quais são os exemplos dele? Tem o Danone Tem o Activia Né? Que eles são Eles tem bactérias dentro dele E ele tem uma função específica Mas por que é que a gente toma Por exemplo Activia Quando a gente tá Com um trânsito intestinal Não regulado Por que a gente vai comer Uma bactéria? Pessoal O nosso intestino Ele tem uma microbiota normal Por algum motivo Se essa microbiota Ela for diminuída Ou por um uso de antibiótico Por isso que a gente não deve Usar antibiótico De forma indiscriminada Porque ele pode até acabar Com a sua infecção na garganta Mas se ele for um antibiótico Exagerado E a galera tem mania Ah, tô com uma crisinha de garganta Tomazzo e tromicina Ele até mata Mas mata também Toda a microbiota intestinal O que é que ele vai acontecer? Vai sair aquela microbiota E bactérias Que são patogênicas Vão se instalar Causando efeito Pior Tá bom? Então o probiótico Ele regenera Essa microbiota Do seu intestino Oi, João Vitor Professor Tá me escutando? Tô sim É porque eu vi Que o médico falou Que a gente Depois que cresce Não produz A enzima Que digere A lactose É verdade? É verdade Perfeito Já ia chegar lá O que é que Produz essa enzima? São bactérias Tá? As bactérias Que estão No nosso intestino Quando o leite Chega lá Dentro dele Existe galactose Lactose Glicose E a lactose Ela é quebrada Pela lactase Olha aqui o exemplo Primeiro aqui Lactase Primeiro Como é que a gente Sabe que isso aqui É uma enzima? Terminação Aze E o que é que ele Quebra? Lacte Proteína do leite Beleza? Tá vendo aí Como tudo faz sentido? E quem é que Produz essa enzima? São as bactérias Que estão onde? No intestino Quando a gente Utiliza muito antibiótico A gente Mata essas bactérias Que estão no nosso intestino Esse tipo de pessoa Passa a ser o que agora? Intolerantes A lactose Tá vendo? Então tem uma associação Muito grande A pessoas que tomam antibióticos De forma indiscriminada A se tornarem pessoas Intolerantes A lactose Porque não produzem Então tem que repor Aquela flora intestinal Tá legal? Então isso aí É proveniente também Dos probióticos Desses que eu já falei Pra vocês Pode ser qualquer marca Que todas elas São garantidas Como alimento funcional Beleza? E falar alguma coisa João Vitor Te interrompi Eu acho Ah, Alguacir Oi Mas no caso assim Quando a pessoa Tem muita faringite Tem essas crises Que só fica Bom com a tromicina Aí aquele negócio É o custo-benefício Você tem que tomar Isso Mas aí toma Faz tratamento Aí pode ficar Tomando esses probióticos Pra comer Pode E ajudando Pode sim E fazer de novo O antibiótico Perfeitamente Pode tomar É até uma forma De você fazer A manutenção Da microbiota normal Do seu organismo Perfeito É isso mesmo Tá bom? O problema é que Você vai no médico E ele não É porque as consultas Vocês sabem Douram 30 segundos Um minuto Uma consulta Pela OMS Pra ser uma consulta Bem consultada Pra ser bem redundante Demoraria uns 15, 20 minutos Ou meia hora ou mais Mas quem é que vai aqui no médico E passa meia hora Conversando com o médico Ninguém pessoal Vamos ser bem sérios Então aí Ele só passa o remédio Pronto Sinusite Passa aqui Uma consulta adequada Sinusite Passar pra você Que só passa com a tromicina Passar um corticosteroide Aqui e tal Vai reduzir o corticosteroide Tanto, tanto tempo Pra não ter nenhum efeito adverso Vou solicitar aqui Uma prescrição de nutrição Pra você Ingerir probiótico Na sua dieta Porque você pode ter ali Uma desregulação Do seu microbiota Então tudo isso aí É garantido onde? Na consulta Oi As minhas filhas Dentro assim De um mês Tem um Todas duas tomam corticóide direta É muito prejudicial Por que elas tomam isso? Porque elas têm Crise de rinite Sinusite direta Ó O uso de corticóide Eles Têm um efeito adverso Que são bem característicos Tá? Então eles fazem Eles têm uma reteção De líquido muito grande Eles podem Com o decorrer do tempo Ser prejudicial Ao rim Então Sempre fazer Aquele desmame É importante Ah, professor É uma condição clínica Que não dá pra evitar No começo falarei Da artrite Por exemplo A artrite reumatóide Ela é tratada com corticóide Pro resto da vida É como eu falei pra vocês Existem alguns casos Pessoal Que a pessoa vai ter que tomar Aquele medicamento Por que? Porque se não tomar O efeito pior É pior ainda Entendeu? É o caso do antibiótico Pra crises alérgicas Na parte interior Do sistema respiratório Então realmente tem que se tomar E aí o que é que você tem que fazer? A esse tipo de paciente É recomendado Uma observação e avaliação Corriqueira Tá? Então pelo menos duas vezes No ano e no médico Ou uma vez A cada semestre É importante Pra verificar o que? Como é que tá Os exames bioquímicos Desse paciente Então verificar ali As proteínas Verificar as enzimas Hepáticas Pra verificar Se não tem nenhum problema Com esses pacientes Beleza? Ok Isso pessoal É bem tranquilo Às vezes a gente pensa Que são exames caros Mas você vai na UFC Ali O exame O hemograma lá É 3 reais Entendeu? Um exame de proteínas lá Não dá 10 reais Então é muito barato Falando em particular Que seria pra ser mais caro No particular Mas tipo Tem essas alternativas Que elas são bem mais baratas Vou encher depois vocês De algumas dicas Tá bom? Olha aqui O principal Nutriente que tem no olho de peixe Qual é? A gente já falou Ômega 3 Uma vez Uma aluna mandou pra mim Um rótulo Não tinha lá ômega 3 Ela disse Ah professor Me enganaram Aqui não é ômega 3 Tem um tal de EPA e DHA Pessoal O EPA e o DHA São os nomes científicos De quem? Dos astros Chamados graxos Incluindo o ômega 3 Tá? É o Eicosapentanoico Esse nome feio mesmo E o DOCO Exanoico Então esses caras aqui São chamados de Eicosanoides Tá? E qual é o efeito deles? Eles tem um efeito Antitrombótico Eles evitam Essa formação de gordura Fazendo com que Aquilo ali Aquele vaso Não tenha um AVC Não tenha ali um embolismo Tá legal? Eles previnem Dessa forma Os seus vasos Tá legal? Aqui ó Então eles evitam As doenças cardiovasculares E aterosclerose Tá? Tem recomendações aqui Mas aqui vai diria De pessoa pra pessoa Tá pessoal? Olha aqui ó Proteína do leite Né? Principalmente O efeito dela É ativação aqui ó Do sistema imune Então a pessoa que Geralmente Ela ingere mais leite O seu sistema imune Ele é mais ativo Por quê? Porque estimula A nossa amigona Glutationa E essa glutationa Ela faz todo o papel De limpeza Do seu organismo Então vai proteger Lá contra várias patologias Até a síndrome Da imunodeficiência Adquirida A osteoartrite Câncer Doença de Alzheimer Pacto Entre outras doenças Neurodegenerativas Tá legal? Os produtos lá Que eu falei pra vocês Só pra gente Reforçar aqui Calma Calma aí pessoal Não deixem Eu aqui só não Olha aqui ó Só pra reforçar pra vocês Esses produtos aí ó Eles são Com a ingestão De que? De micro-organismos Tá aqui o nome Desses micro-organismos Lactobacilos acidófilos E bifidobactérios Tá? Esses micro-organismos Eles vão ficar lá no estômago No intestino de vocês Desculpa E produzir essas enzimas Pra fazer A degeneração ali Do leite Tá? Então é por isso Que esses produtos lácteos Fermentados Probióticos Eles são importantes Na alimentação Tá legal? Tem como você caracterizar Essa Essas bactérias E como é que você faz isso? Primeiro A capacidade de sobreviver Tá? Lá no corpo No estômago da pessoa Capacidade de colonizar A mucosa Toda intestinal De se reproduzir Estar vivo Dentro do alimento De ele ser Continuamente ingerido Não causar Nenhuma doença E permanecer lá No organismo vivo Então tudo isso aqui ó Tem que ser caracterizado Pra produzir Aquele probiótico Então todos esses aí Aquitívia Danone Todos esses Passam por esses testes E por isso Que eles são Bem utilizados Beleza? Tranquilo? Então olha só Até aqui pessoal Alguma dúvida? Algum questionamento aí? Acho que a gente Já abordou bem direitinho Tudo que são De alimentos funcionais É muita coisa? É muita coisa Eu leio depois Com calma Você pode Voltar e ver A aula Novamente Tá? Deixa eu botar aqui Veio a aula Novamente Essa aulinha aqui Foi a nossa primeira Deixa eu ligar aqui Pronto João Hoje não Mas aí Eu vou Voltar passando Pra vocês Atividade sim Também Na nossa próxima aula Vai ser o que? Vai ser as aulas De toxicologia Nós teremos duas Duas toxicologia E depois a gente Vai ter aula de que? De Micologia Aí só depois Na quarta semana A gente vai fazer uma provazinha Mas vai ser Uma atividadezinha Que eu vou colocar E explicar aqui Como é que faz No Teams Mesmo pra vocês Beleza gente? Tranquilo? Então Hoje foi um prazer Prazer enorme Que tá com vocês Espera aí Que todo mundo Tenha Uma boa chegada Não A prova vai ser online Certo? Não vai ter nada Presencial ainda Tá Elis? Não vai ter nada Presencial ainda Tudo online mesmo Eu vou explicar pra vocês Como é que vocês vão fazer Essas provas Online Tá? Beleza? Qualquer dúvida Pessoal Vocês podem estar em contrato Lá com o Zeco Ou simplesmente Deixar aqui no chat Qualquer questionamento Ou pergunta Que eu tô respondendo Pra vocês Bom? Mais uma vez Prazer enorme Estar com vocês Espero que todo mundo Seja acolhido E sinta E acolhidos Por mim também Tá bom? Abraço Espero todo mundo Aqui quarta-feira Boa noite Beijão Boa noite Até mais Valeu galera Boa noite